Você tá namorando com ela? Mentira, nunca namorei a Raquel Sherazade. Mas por que que tá vendo esse borburinho aí? Então a pessoa começou a comentar, o Danilo Gentili tá com a Raquel Sherazade, como é que eu vou saber? O pessoal que comenta é esses daí que tão sentado aí, ó. Vai o Léo Dias lá, fala que eu... Aí vira verdade, hein? Ah, então eles é que escrevem nos jornais? Às vezes, às vezes. E que você tá namorando... Alguma coisa, sempre que tem fogo, tem palha. Nesse caso não teve nem fogo, nem palha.